E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Gudes E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui nesse triângulo Galera, esse triângulo aqui não é um triângulo comum, não é um triângulo mega impossível E não é um triângulo impossível, galera Esse triângulo aqui é um triângulo lendário Não é nem um triângulo raro Galera, aqui é um triângulo lendário Por que esse triângulo se transforma em um triângulo lendário? Galera, porque aqui tem muitas bolinhas de gude difícil de encontrar E muitas bolinhas de gude aí Que, tipo, vocês acham, tipo, essa bolinha de gude aqui mesmo Você só acha em oficina Essa bolinha de gude aqui você só acha em litro de whisky De bebida, tipo, bem cara, tá ligado? Que é bolinha de vidro pequena, a melhor bolinha de gude do mundo Então aqui galera, nós temos aqui bolinha de gude gigante Que é essa daqui, ó, bola de gude gigante Bola de gude internacional Que é daqui você só encontra se você comprar na internet Que é bolinha de gude internacional Bolinha de gude gringa Dos Estados Unidos E galera, temos essa bolinha de gude aqui Que é bolinha de gude espelhada Não é em todos os lugares que tem Então Provavelmente esteja na sua cidade Mas, tipo, não é bolinha de gude muito fácil de se encontrar, entendeu? Aqui temos Umas bolinhas de gude que eu encontrei em vaso de spray Mas vaso de spray é bolinha de gude comum Então É isso Temos essas daqui Essas branco com azul Esse azul com lista branca E várias outras bolinhas de gude Temos bolinha de gude carambola aqui galera Bola de gude carambola Essa daqui, ó Que é o tudinho Aqui na nossa cidade Menos bolinhas de gude do mundo Gude gigante Temos várias bolinhas de gude aqui Importantes Várias bolinhas de gude top aí Que nós foi conseguindo aí Ao longo da carreira do canal Mago das Gudes Que tipo, eu já tenho que ir um ano em alguma coisa Eu acho que já tem um ano aí que eu gravo o vídeo de gude direto E galera, é o seguinte O vídeo é esse Vamos jogar aqui Nesse triângulo Quero que todos vocês aí galera Eu não sei quantas visualizações esse vídeo vai pegar Não sei Não faço ideia Não vou chutar uma quantidade Mas assim Eu ia ficar legal se esse vídeo batesse mil likes Mano Eu não sei se vai bater nem mil visualizações nesse vídeo Mas eu gostaria muito aí Que esse vídeo batesse mil likes Porque é um vídeo insano Um vídeo lendário Um vídeo épico Aqui no canal Mago das Gudes Pra quem gosta de bolinha de gude Então Vocês que gostam aí galera Eu quero que vocês compartilhem aí Esse vídeo Pro máximo de amigo de vocês Pra nós bater o máximo de visualização Porque tipo Eu nunca pedi pra vocês compartilhar vídeo meu Nunca pedi like pra vocês Igual eu tô pedindo nesse vídeo Então faça o favor pra mim Eu nunca lhe pedi nada Eu tô lhe pedindo Só pra você compartilhar esse vídeo aí Pra nós bater o máximo de visualização E conseguir aí A meta de mil likes nesse vídeo Estamos com participação aí E aí Otávio E aí Otávio Bomzinho mano Bora jogar no triângulo lendário Vamos lá galera Jogar no triângulo lendário Se liga aí Deu o zoom Vamos jogar pra linha Vou jogar com essa gude aqui Otávio já começou bem Sou o último Otávio é o primeiro Galera Galera se liga Como tá daqui do lance Mas o Otávio já tá na base da estratégia Eu vou por aqui Ai 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 Já vou chegar perdendo Toma uma pancada de sana Meu parceiro Moleque é isso Nem tocou no triângulo ainda Já chegou aí Dando cacetada Só Tapa na cabeça do mago das gudes É o último de novo O que tá acontecendo comigo Eu vou trocar de jogadeira Bora pra cá Agora a vez dele De Otávio Otávio vai jogar Não conseguiu tirar Nenhuma bolinha de gude E eu vou nele Tá longe Mas eu vou nele Galera Vou trocar de jogadeira aqui Essa minha jogadeira Não está muito boa O Otávio Otávio não conseguiu tirar nenhuma Otávio não conseguiu tirar nenhuma Cadê Otávio não conseguiu tirar nenhuma Bolinha de gude Eu vou tentar jogar agora Essa daqui Minha jogadeira Jogada aqui Minha gude pulou Eu tô ruim Vai Otávio Jogou Bora lá De novo Cara O que tá acontecendo comigo Eu tô ruim Otávio vai vir em mim Vai ser 2x0 Eu vou nele Passei da linha Posso jogar de boa Vai Otávio Galera Lembrando Que se ficar na linha Ou ficar dentro do triângulo A pessoa perde Tirei um Se ficar dentro do triângulo A pessoa perde Entendeu Se ficar dentro Como Tá eu e o Otávio jogando Aí se ele ficar dentro Ele perde Agora se tivesse mais gente Aí ele ficava só preso Até alguém tirar ele Vai Otávio Foi por cima O jogo tá 1x0 Bora pegar Dos cantos Opa Olé Tirei duas Bora colocar aqui Tirei agora 2x4 Tirei 6x7x8 Good Cadê o Otávio Poderia ir meu Otávio Mas vou não Bora no lado do canto Vamos pra cá Na barra da estratégia Otávio Que é inimigo Vai na Gude Eliminou 3 5x4 Eliminou 2x4 Eliminou 2x4 2x4 Eliminou 2x4 É o pequeno também Vai fazer busca em mim Conseguiu Vai jogar em mim Errou Eu vou nele Agude passou por cima Olha a busca Que o cara fez Se errar ele pega Agora se errar Daí Ser ruim 2x0 Ligeirinho Botar o Buder aqui E já volta Galera Já nessa partida Aqui Nós não vamos Montar direitinho Porque demora muito Passou o primeiro Bora jogar Opa Quase Quase Fico preso Otávio Errou Vou fazer Uma busca Nele Agora Eliminei 3 8 Gude Bora lá Lá do canto Vou naquela Do canto Ali Galera Naquele canto Tá pulando Demais Minhas Gude Vai Otávio Agora é a minha vez Bora Pra cá Agora Verde Otávio Otávio Errou Vamos lá Naquele Ali Bora Focar aqui O celular Ave Ave Maria Olha Onde foi Parar Otávio Tirou Uma Bora ver O que ele vai Fazer Jogou Agora Vamos Vamos Jogar Tirei Um Por cima Quase Ah De novo É o que Fez Uma Cumba Foi Fica O que Tá acontecendo Comigo Tá Errado Essas Ideias Mago Das Gude Tá Errando Todas As Jogadas O que Tá Acontecendo Com o Mago Das Gude Galera Bora Lá Eu Não Tô Acreditando Que Eu Tô Errando Todas Olha Pra Isso Otávio Perdeu Pelo Menos O Triângulo Lendário Me Salvou Vamos Mais Uma Partida E Já Volta Galera Montamos Aqui Eu Peguei Um Agudo De Ferro Porque Agudo Tá Pulando As Outras Normal Vamos Olha Buraco Cagou De Cavor Bora Lá Jogar Por cima Pulou Otávio Errou Vou Ver Agora Se Vai Pular Essa Gude De Ferro Passou Por cima Olha Buraco Cavor Aqui Otávio Otávio Vai Ninguém Acertou 3x1 Vamos Mais Uma Partida Otávio Segundo Vamos Lá Tá Pulando Não sei Que Dá Tem Parece Que O Outro Pulou Para Pega Agora Beleza Galera Seguinte Se vocês Estão Gostando Desse Conteúdo Aqui Quero Quero Você Deixe O Like De Vocês Se Inscreva Aqui No Canal Mago Das Gudes Deixe O Like Deixe Ficou Preso De Novo Vamos A Última Partida Aqui Galera Ver Se Empata Ou Desempata Minha Gude Parece Um Sapo Quando Pula Eu Vou Nele Vai Otávio Vou Encostar Vai Otávio Vou Na Do Canto Aqui Vou Ver Se Acerto Né Galera Tô Ru Viu Tome Bora Último Bora Último Para Ver Quem Vai Ganhar O Desempate Deixa Assim Mesmo Sou Primeiro Agora Vamos Para Desempate Tá 3x3 A Partida Toda Hora Pula Como É Que Pode Um Agudo De Ferro Pular Assim Bota Isso Aqui No Lugar Vou 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 Otávio O Mago Passou Do Lado Otávio Caí Nem Minha Errou Vou Nele Galera Seguinte O Vídeo É Esse Espero Que Você Esteja Gostado Deixe O Like De Vocês Se Inscreva Aqui No Canal Mago Das Goods E Tamo Junto Para O Próximo Vídeo Falou Tchau Booy